Os quadrinhos mexem. Já chegou! Tem uma para ação... …sásazazazazaz-de ouro. Olha, olha aqui, olha! Atenção! Tuas-asazazaz-de ouro. Tuas-asazazaz-de ouro. Tuas-asazazaz-de ouro. olha as mãos, o Túlio, a mão é mão de ioga, que ela está cheia de vibração, Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nem chega a tocar o que está aqui Ou é doido o barulho Ou está querendo a ver Faz aí, faz aí, faz aí, bacana Tinha uma observação que eu queria fazer antes do pomba girando as taças Tinha um tempo comum, assim, me ajuda a lembrar, o que é antes? Pouco antes Como? Pomba girando as taças E do rosa dos meus sonhos Isso era uma pateipada Girada Pomba girando as taças Só pra relembrar, mas vamos Vai pra frente, valeu Vai do finalzinho ali Do rosa dos meus sonhos E do rosa dos meus sonhos Foi por dentro Parabéns Glorou 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 Aquele que está lá Se virá o fogo O estendor E as barras Vamos voltar A cada dia Verdes e verduras E ervas na cabeça E o rosa do vinho dos sonhos Com o copa girando nas taças O som do braço Tá, vai adiante Gira no copa girando Tá O que o copa girando nas taças O som do braço Vamos voltar a continuar os urânios Seu amor é sério Não Posso chamar? Faz a roda pra fora Faz a roda pra fora Faz a roda pra fora Rápido Entra na roda Tá feito? Você vai Mas não precisa pisar na grade Tá Faz só a carinha na grade Tá O meio Vai no meio carinha Mas aqui vai tá Não, né? Vai ter fogo Tá Tá Aqui? Aqui Aqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Como a hora do é ver E amei Como a hora do é ver E amei Não há muito público E amei Não há muito público E amei Quem está aí Marca longe E vem para o lugar Vamos gente Vamos tirar uma oita já Vamos já direto Já terminou isso Aqui Aqui Não sabe nada E aqui E um Aqui Aqui Ah, um passo A gente vai dar uma cordinha Para abrir mais E vocês vão para lá Mas olhando para Perdeu Vamos lá Vamos aqui Aqui Não sabe nada Quem é o que sai Vale, vale Agora nós estamos aqui Não, não, não Não, não Não, não Daqui Daqui Da ouvida Da mortal Agora é pau Atenção Do bem A vida é curta Nem quer muito Chega Nem chega a tocar O que está aqui Vai Não sabe nada Não sabe nada Daqui Daqui Da morte Da morte Da morte Obrigado. 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 15 minutos para fuder, 15 minutos para que o berro se maquiasse. O berro se maquiasse, o berro se maquiasse. 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 O berro se maquia. O berro... O berro se maquiasse.